Esse vídeo foi feito de dentro de uma das viaturas da Rotam. Policiais militares receberam informações sobre o paradeiro de um homem que teria participado do roubo a uma joalheria dentro de um shopping no setor Cidade Jardim, em Goiânia, em janeiro desse ano. Augusto de Farias Torres, 24 anos, foi preso na época, mas estava em liberdade há pouco tempo depois de passar por uma audiência de custódia. As investigações apontam que Augusto já se preparava para um novo roubo a uma joalheria aqui na capital. Mas, enquanto não colocava o crime em prática, decidiu se esconder em uma casa, no bairro Industrial, em Goiânia. O que ele não contava é que o seu paradeiro seria rastreado e, ao perceber que as equipes estavam no endereço, decidiu atirar contra os policiais. Foi feito o revídeo por parte das equipes, sendo que o indivíduo foi alvejado. Esse indivíduo ao ser alvejado foi neutralizado e foi desarmado. Com ele foi encontrado, além da arma de fogo que foi utilizada para atentar contra a vida dos policiais, também cinco peças de maconha. Segundo a polícia, o homem colecionava oito registros criminais. Cabe reiterar que esse indivíduo criminoso era especialista em assaltos à joalheria e também possuía uma vasta ficha criminal, com associação criminosa, tráfico de drogas, homicídio qualificado e roubo qualificado. Em janeiro desse ano, Augusto e outras quatro pessoas foram presas por participarem do roubo de mais de 250 mil reais entre correntes de ouro, relógios e outras joias. Esse circuito de segurança mostra quando Augusto e o comparsa descem da moto roubada e vão em direção do shopping. Nessa outra imagem, já do lado de dentro do shopping, a dupla aparece no corredor e entrando na joalheria. Armados, renderam os funcionários e levaram tudo o que podiam. Depois do assalto, os envolvidos se dividiram para vender as joias. Quatro foram presos em Goiânia e um em Anápolis. Dois indivíduos que estavam nesses veículos estavam portando uma parte das joias roubadas e o restante já tinha sido entregue ao receptador, que inclusive pagaria um valor irrisório nas joias. Na casa onde Augusto estava vivendo, a polícia encontrou ainda cinco peças de maconha e um revólver calibre .38.